Para começar a decisão aqui em Deodápolis, Campeonato Municipal, neste dia 12 de maio de 2012. A bola vai rolar a saída para o CDM, autoriza Gilson Gonçalves dos Santos. A bola está rolando em Deodápolis. A bola tocada no ataque, dominou, girou para o gol. Antônio Carlos recebeu, girou para o gol, a bola subiu demais, foi pela linha de fundo. É tiro de... Mesmo assim ele evitou a saída, sobrou com Pedro. Domina Pedro pelo meio, Buiu entrou para fazer, tocou para o gol. Para fora, a bola vai pela linha de fundo. Boa arrancada do Buiu pela direita. O chute passou direita do Paulinho, só tiro de meta. E aí a falta, está marcada a falta do Willian. 35. A bola levantada na área, o desvio! Para ele, para ele, para ele, para ele, para ele. Gol! É do Juventude! Fabinho contra! Cobrança de escanteio, Fabinho subiu, escorou de cabeça. Não deu para o Paulinho. Está aberto o marcador. Na marca dos 33 minutos deste primeiro tempo. Um Juventude, zero CDM. Wesley no meio com o Cezinha, até o Zezinho. Cezinha, a bola é boa para o Lucas, para fazer. Entrou, tocou para o gol. Em cima do goleiro! Em cima do Lenko! Na hora da conclusão, não foi boa a conclusão. E o Pedro na bola. Lá vem cruzamento. Pedro levantou na área, olha o desvio, olha o gol! É, rogou o Danilinho! Aos 45 minutos, quando o árbitro termina o primeiro tempo de... Um Juventude, zero CDM. Autoriza o árbitro, começa o segundo tempo. Aí vem cruzamento, Lucas, por baixo. Chegou o Valdir, tirou, olha o chute! Lenko para fazer a defesa. Pegou de primeira o Marcelo. Foi lá o Lenko para fazer a defesa. A bola até o Pedro. Cleivando, ganhou, se mandou para o ataque. Limpou, abriu. Clédson, o toque pelo meio. Cleivando para o gol. E o escanteio. Escanteio, último toque ali para cima do Marcelo. Cabeça pintada. É, o Marcelo pintou o cabelo, né? Lucas, Lucas domina o toque pelo meio. A primeira participação do Zidane. Tocou de lado. Olha o chute do André! A bola vai pela linha de fundo. Andrézinho chegou batendo com perigo. Quase, quase a bola lá dentro. Dominou, entrou. Trouxe para a perna esquerda. Tocou de lado, olha o chute! A bola vai para fora. Por sobre o gol, vai pela linha de fundo. Tiro de meta. Aí cobra rapidamente o Paulinho. Bola na frente. Cleivando. Ganhou e a falta. Falta. A falta e o cartão amarelo para o Riva. Tira, Daleu. Samuel. E aí o árbitro. Termina o jogo. Final de partida. Um Juventude. Gol de Fabinho contra. Zero CDM. O Juventude é campeão municipal de Danilo. Florianópolis, 2012. Santa Maria, Mãe de Deus. Voltei por nossos pecadores. Acordi na hora de nossa morte. Amém. Jesus está comigo. 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 Se Jesus está comigo. Se Jesus está comigo. Contra mim ninguém será. Contra mim ninguém será. Não, 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 não Música É campeão, é campeão, é campeão É campeão, é campeão